Abusados, Jim Da EJ, Rogério Oliveira, o brabo do eletrofunk Da EJ, Rogério Oliveira, o brabo do eletrofunk Abusados, Jim Da EJ, Rogério Oliveira Vai de quatro malvadona Vai de quatro malvadona Vai de quatro malvadona Vem com quatro malvadona Detona, malvadão Esse é mais um rato de D.E.B. com o Deton Deus me livre Sou futebol